Marcelinho Carioca, uma reviravolta no caso, ontem todo mundo achou, né? Ontem todo mundo achou que o Marcelinho Carioca tinha saído com uma mulher casada, porque vazou aquele vídeo dele, né? Falando assim, não, eu saí com uma mulher e eu não sabia que ela era casada, aí virou a câmera pra mulher, aí a mulher aparece o quê? Aparece falando assim, ah, eu concordo com tudo que ele disse, beleza. Aí o Marcelinho agora comentou e revelou que ele tava sobre a mira de um revólver quando gravaram aquele vídeo. E que, na verdade, aquela moça ele sim conhecia já de muito tempo antes. Só que aquela moça, na verdade, era amiga dele, que na verdade ele teve até momentos aí que ele conheceu ela na Secretaria do Esportes, que ele já foi ligado à política lá em São Paulo e tal. E ele disse que não teve nada. Tanto é que ontem no depoimento, ele esteve frente a frente com o marido da moça. E o marido falou, não, não tem nada disso. Ele também viu ali que não tem nada disso. Ficou frente a frente, tranquilo, no depoimento pra polícia. Então, se não foi o marido da moça que sequestrou o Marcelinho, tem que descobrir quem a polícia já pegou, já tá preso. Só que agora tem que descobrir o porquê. Eles queriam, pelo que tá clareando, só roubar realmente o dinheiro do Marcelinho Carioca. Agora, se alguém passou a fita que o Marcelinho tá em tal lugar, com tal pessoa em algum momento, aí já é outra história pra polícia descobrir. Essa fala dele aí, ó, na coletiva ontem, ele se emocionou muito. Veja só o que ele fala aí. Falei aí, não tem problema, cara. Aí eles falaram, irmão, falaram. Cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Falei aí, não tem problema, cara. Pode pegar. Eu só quero que você me solte. Meus filhos devem estar preocupados. Todo mundo deve estar preocupado. E aí é ruim, cara. Não é fácil você ter o revólver portado na sua cabeça, a todo momento. Mas assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente. A gente vai deixar o Marcelinho agora em paz, ou o Arthur vai falar pra ele. Vai se for a garota.